Quem me conhece sabe que eu adoro um brinquedinho novo e agora eu vou testar esse brinquedinho novo que acabou de chegar que é um, vamos dizer que é um Thermomix genérico. O Thermomix é um aparelho já mais conhecido. Esse aqui é da marca Funkit, é um custo muito mais barato. Não tem todas as funções que o Thermomix tem, mas vamos utilizar aqui hoje para fazer uma receita que eu já passei, mas que em teoria vai ser totalmente automatizada. Então vamos lá, tem essa peça aqui que é o misturador, vejam que aqui embaixo tem uma lâmina, parece uma lâmina de corte. Vou adicionar 1 litro de leite, 1 xícara de água, 1 xícara de açúcar, e 3 quartos de xícara desse arroz para sushi, que é um arroz até mesmo. Para dar um aromazinho, vou colocar um pouquinho de extrato de baunilha. Eu poderia colocar um pau de canela também, mas eu prefiro não. Vamos colocar a tampa, eu acho que está convertida. Pronto, encaixei. E agora vamos à parte da programação. O tempo, eu vou colocar 25 minutos. Não sei se dá dando para ver, porque é meio claro. Vou colocar a velocidade mais baixa, que é a velocidade 1. Vou colocar a temperatura de 100 graus. E vou ligar. Teoricamente, daqui 25 minutos, vou ter pronto um arroz doce. Porque eu já passei uns tempos atrás. A ver, daqui a pouco eu volto. E ficou pronto. Mas não vou mentir. Fiz uma bagunça tremenda no meio do processo. O leite derramou. Tanto que depois, quando eu recomecei o processo, tive que colocar esse tabuleiro aqui. Baixei para 90 graus. E aí deixei um tempo maior. Então, acredito que ao todo, foram 35 para 40 minutos em temperatura de 90 graus. Mas realmente ficou muito bom. Ficou a textura boa, com a cremosidade boa. E não tive que mexer nada, né? Essa é a ideia desse brinquedinho aqui. Mas vou testar com mais receitas também. Vou mostrando a vocês ao longo do tempo.